Olá! No Mês da Mulher, onde relembramos as histórias de lutas das mulheres por direitos, começamos uma série de entrevistas com as deputadas que formam a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cada episódio, uma de nossas representantes falará sobre sua trajetória de vida, sua atuação na LESC e sobre temas importantes relacionados aos desafios da mulher na sociedade. Nossa convidada de hoje é natural de Ituporanga, mas adotou palhoça para viver. É assistente social, preside o MDB Mulher de Santa Catarina. Como suplente nessa legislatura, tomou mais uma vez posse em fevereiro deste ano, somando seis deputadas na casa, fortalecendo a bancada feminina e a defesa dos direitos das mulheres catarinenses. Eu converso hoje com a deputada Dirce Heiderscheid. O Mulher em Foco está começando! Dirce Heiderscheid nasceu em Ituporanga, em 1957. Ela é técnica em farmácia e análises clínicas e graduada em serviço social. Casada com o ex-prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheid, Dirce sempre foi muito atuante. Quando o marido assumiu a prefeitura em 2005, Dirce não exerceu apenas o cargo de primeira-dama. Ela teve participação ativa na Secretaria da Assistência Social e a paixão pelo social a fez prosseguir. Em 2011, foi deputada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro e conquistou uma cadeira no parlamento. Nas eleições de 2014, foi reeleita deputada estadual e atualmente está em seu terceiro mandato. Dirce também é presidente estadual do MDB Mulher. Dirce Heiderscheid é mãe e avó. E depois dessa reportagem mostrando fotografias da deputada, recordar é viver. Mês da Mulher. O que lembra, deputada, seja bem-vinda primeiramente, o que é a primeira coisa que a senhora lembra vendo as fotografias da sua atuação e no mês da mulher? Qual é a primeira palavra, primeira frase, primeiro momento que lembra mês da mulher? Bem, primeiramente eu quero agradecer a bela oportunidade que a gente está tendo de poder dialogar e chegar através do meio de comunicação e em todas as casas, em todas as famílias de Santa Catarina, podendo falar um pouquinho. E principalmente agora, no mês da mulher, você me faz esse questionamento dessa pergunta. Eu vejo assim, a mulher mãe, uma mulher guerreira, uma mulher que realmente, muitas vezes, principalmente nós, que lutamos muito por políticas públicas, que somos mulheres públicas, a gente se doa à população e muitas vezes esquecemos de casa. Então, acho que a gente é uma entrega, ser mulher é uma entrega, é uma entrega para a família, é entrega para os filhos, é entrega para a população, no meu caso, como mulher pública. Enfim, ser mulher é muito bom e a gente deve continuar fazendo ações e buscando cada vez mais políticas públicas, o fortalecimento de todas as mulheres de Santa Catarina. E aproveitando esse mês, a gente incentiva cada vez mais, principalmente a gente faz parte do segmento de partidário, de trazer mais mulheres para a mesa de discussão, isso é muito importante. Então, eu acho que, eu diria, é muito bom ser mulher. A senhora falou em participação da mulher, a mulher é maior número de eleitoras mulheres, mais de 50% são mulheres no país, mas a mulher muitas vezes não participa da vida pública. É a primeira vez que nós temos seis deputadas juntas na Assembleia Legislativa. A senhora está agora na Assembleia como deputada mais uma vez. E isso é muito importante, essa representação feminina. Mas vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. A senhora é formada em serviço social. A senhora já sempre teve vontade, sempre teve empatia em trabalhar para as pessoas e para as instituições? Olha, desde que eu me conheço por gente, digamos assim, desde a minha infância, eu sempre fiz um trabalho voluntário. Trabalhar para as pessoas, ajudar as pessoas. Sempre dividir os problemas junto com as pessoas, socializar, buscar soluções, enfim. A gente vem nesse ritmo, foi uma herança que eu herdei da minha mãe, que fazia muito isso lá no interior. Na época, fazia doações, fazia... E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente faz isso através de outros encaminhamentos, de outras situações. Mas, na época, era muito comum lá no interior levar uma cesta básica, fazer aquela entrega lá de uma determinada situação que estava vulnerável naquele momento. Saber os pontos que estavam necessitando e fazer, arrecadar as doações e ajudar. Com o padre, com a madre, isso era muito comum no interior. E hoje em dia, não. A gente vê que a política mudou. Nós precisamos fazer esse voluntariado, sim. Nós precisamos continuar fazendo esse trabalho, sim. Mas de uma forma organizada. Nós não podemos só doar o peixe. Nós temos que ensinar a pescar. Então, nós temos que fazer com que as pessoas também tenham essa vontade de aprender, de lutar pela vida, pelo desemprego, enfim, buscar junto do meio da sociedade e melhorar a vida das pessoas. Então, eu sempre fiz isso a vida toda, como primeira-dama, como depois secretária de assistência social. Fui para uma universidade fazer o curso de serviço social com 40 anos, 40 e poucos anos. Por quê? Porque eu entendia que a prática eu tinha, mas eu não tinha teoria. Eu tinha que buscar esse entendimento teórico do serviço social, que era realmente o serviço social na sua parte técnica. E aí eu fui para a sala de aula fazer o serviço social. Informei, graças a Deus, uma profissão da qual eu já me identificava muito. Mais uma função da mulher, não é? Esposa, primeira-dama, com filhas e ainda por cima ainda foi entrar numa universidade com 40 anos. Isso é admirável, não é? Mas eu preciso perguntar para a senhora, para eu entender. Seu marido era político e tal, a senhora como primeira-dama, super atuante, fazendo trabalhos voluntários também, muito conhecida na sua região, no seu município de Palhoça. Como a senhora entrou nessa carreira pública? Diz que a senhora foi convidada por alguém, foi incentivada por alguém, teve apoio da família? Eu te diria assim, eu sempre fiz esse trabalho social e voluntário, sem pensar ou almejar alguma coisa. Sempre gostei muito da política, de fazer política, e sempre fiz muita política. Fui uma verdadeira entregadora de Santinho. Subi morro, desci morro, sempre para alguém, para vereadores, vereadoras, para prefeito, vice-prefeito, deputados, governador, senador. Mas nunca me vi nesse contexto da política, nunca me vi inserida como autora ou artista principal, digamos assim, desse cenário. E, em determinado momento, o governador Luiz Henrique da Silveira me fez um convite a ir à Casa da Agronômica, meu marido era prefeito, fomos lá, e chegando lá ele me intimou, ele não convidou, ele intimou. E eu disse, não, jamais, isso não me pertence, esse mundo, não, 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 e não teve jeito. No dia da convenção, mesmo com o meu não anterior, ele me chamou lá na convenção e me colocou como deputada estadual. Fiquei muito nervosa, confesso, minhas filhas mais ainda, porque eu nunca imaginava, já tinha um pai que era ausente, pelo fato de estar como prefeito e acaba se ausentando da família. Imagina a mãe também. Então, foi uma coisa assim que elas não aceitavam o momento, nem eu aceitava, mas o meu marido começou, não, então vai que a gente dá um jeito, vai, 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 e incentivou também. Aceitamos o desafio do governador Luiz Henrique da Silveira, nosso saudoso amigo e conselheiro. Partindo dessa missão, dada, a missão tem que ser cumprida, e começamos a mapear e fazer a logística dessa missão. Foi muito difícil, Isabela, foi muito difícil, porque cada município que nós chegávamos, a pessoa, o vereador, a liderança, o prefeito já estavam comprometidos. E hoje, que eu estou aqui na Assembleia, a gente vê o quanto foi difícil, porque aqui existe toda uma estrutura de gabinete e tudo mais que a gente pode utilizar. Imagina eu, desconhecida, estadualmente, chegar no município, pedir voto e apresentar um projeto. Então, o primeiro momento foi ver a área de atuação que seria, e nesse caso o meu seria levantar a bandeira do social, foi isso que eu fiz, levantando a bandeira do que a gente pode fazer as coisas com o coração, pode ter razão, mas usando o coração. E assim a gente fez. Tivemos uma corrente, eu digo uma corrente de amigos e pessoas que aderiram a esse projeto. Fizemos 33 mil votos em apenas três meses, com apenas cinco vereadores nos apoiando politicamente, falando de lideranças, cinco vereadores, um prefeito, e a gente conseguiu essa votação. Então, eu me considero uma mulher realmente vencedora, porque conseguimos fazer chover, digamos assim, ou tirar leite de pedra. E a senhora já tinha experiência, como a senhora falou, a princípio que entregava santinhos, mas quem entrega um santinho também conversa, também explica, e também muitas vezes sabe ouvir, e as pessoas acabam te conhecendo melhor. E sabendo também o teu trabalho. A senhora, como esposa de político até então, tinha na sua região um trabalho muito voltado à população, ao idoso. A senhora pode pincelar mais ou menos aquele trabalho inicial, antes da senhora entrar na carreira pública, o que a senhora fez como primeira-dama, como secretária da Assistência Social de Palhoça? Bem, quando nós assumimos a Secretaria da Assistência Social em Palhoça, no primeiro mandato do meu marido, nós tínhamos lá em Palhoça a assistência social, não era a secretaria, era uma diretoria dentro da Secretaria da Saúde. O primeiro momento foi resgatar essa diretoria, transformar em secretaria, sem orçamento, sem orçamento, porque o orçamento sempre é planejado de um ano para o outro ano, não tínhamos, criamos a secretaria, mas não tinha orçamento. Então, tivemos que usar muita criatividade. E, através da criatividade, nós tivemos que também buscar as parcerias. Tivemos aí parceria com o EletroSul, com a Celesc, com esses órgãos todos, que nos ajudaram a montar fisicamente a secretaria. Fomos trabalhando através do governo federal, através dentro de um planejamento legal, dentro do que pedia o sistema de assistência social, e deixamos a secretaria, após três anos e meio de atuação, numa gestão plena. Isso é muito importante. Todos os programas foram implantados. Foi com muito trabalho, com muito suor, mas foi feita uma grande realização dentro da Secretaria da Assistência Social. Depois disso, a gente, em paralelo a isso, criamos uma fundação onde continuamos a fazer esse trabalho através dessa fundação, de apoio à Secretaria da Assistência, à Prefeitura, com vários projetos, entre eles o Natal Reluz, que foi uma referência aqui na Grande Florianópolis, onde a gente conseguiu transformar o lixo em luxo, porque fizemos todo um resgate desse material, transformando-se em um grande Natal. A parceria foi forte também com a educação, porque buscamos, dentro desse projeto do Natal Reluz, também resgatar as histórias infantis de autores famosos, como Monteiro Lobato. E, cada ano, a gente trazia um tema que era discutido dentro da educação e, no final do ano, apresentávamos à sociedade, através do Natal, esse tema, e premiávamos as escolas, porque durante o ano era feito todo esse trabalho de pesquisa, cartazes, enfim, e premiávamos as escolas com computador, com impressora, com aquilo que a escola realmente precisava. Então, foi um projeto muito bacana, que deu muito certo, atraía cerca de 10, 15 mil pessoas cada apresentação, final do ano. Era uma referência para a Grande Florianópolis e para o Estado de Santa Catarina, porque era o único Natal temático. Temático e inesquecível. A senhora me passa, deputada, uma ideia que tudo tem muita organização, tem muita logística, que um trabalho não pode ser feito assim imediatamente. Essa organização é muito sua, da sua equipe, e as coisas acabam funcionando, quando ela tem um projeto e ele é executado dessa forma, com organização. Eu acredito que assim foi o teu trabalho naquele período, e esse resultado positivo foi em função disso. e agora, também, nesses últimos anos que a senhora está como deputada e assumiu agora, porque a senhora foi suplente nas últimas eleições, mas com certeza deixou também alguns trabalhos marcantes. Mas a gente vai saber sobre o seu trabalho como deputada dos últimos anos, depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a deputada estadual Dirce Heiderscheid. Deixamos no ar uma pergunta sobre a atuação nos últimos anos como deputada. E foram vários anos, deputada. A senhora foi uma incentivadora da campanha da Assembleia Legislativa Laços de Amor, que é uma campanha de adoção. A senhora incentiva que haja adoção, que as pessoas participem desse processo? eu sou uma defensora, porque eu sou uma experiência, né? Eu sou fruto de uma família muito pobre do interior, né? E que não teve as condições de me criar. Então, eu fui adotada por uma família. E eu, graças a Deus, a gente teve a oportunidade dentro dessa outra família de construir a minha família, de poder hoje estar aqui representando tantas mulheres aqui no parlamento, né? E podendo discutir um tema como esse. E tendo recebido dessa família tanto amor, tanto carinho, que a gente não... Não tem por que não brigar por outras crianças que estão nessa mesma situação, né? E que precisam de famílias para se ter esse carinho e tudo mais, né? Eu lembro que, ainda voltando, eu ia na Secretaria da Assistência Social, lá de Palhoça, nós tivemos um trabalho muito interessante justamente na Casa ao Ar. Nós tínhamos várias crianças a serem adotadas, quatro, assim, nós tínhamos três famílias com quatro irmãos, né? E que, na época, o juiz, o promotor, eles entendiam que a criança poderia ser... O poder já estava destituído e poderia ser adotada, mas tinha que ser para uma família ficar com os quatro. E isso era muito difícil, as crianças estavam crescendo e tudo mais, e dificultando essas crianças de ter afeto, de ter carinho. Tinha ali o monitor, mas não é a mesma coisa de ter um abraço de uma mãe, de um pai, de saber orientar, de dizer, né? E o que eu fiz naquela época, né? Estou buscando um pouquinho atrás só para a gente entrar num assunto. O que eu fiz naquela época? Eu fui pedir a parceria do nosso promotor da cidade, né? Convidei ele, convidei o juiz para ir até o abrigo, para conhecer a realidade e para explicar que realmente ia ser difícil, né? E que a gente estava deixando de dar a oportunidade para essas crianças serem mais felizes e ter a oportunidade que eu tive, né? Como eu tive. Então, através dessa parceria, a gente conseguiu fazer com que tivéssemos 17 crianças adotadas naquele período, né? Para famílias que hoje temos aí médicos, temos dentistas, temos vários profissionais que, através desse gesto, dessa parceria com o promotor, doutor Daniel Paladino, que vou até citar, que é um parceirão, foi um amigo e parceiro, através dele, do juiz Forneroli, que tiveram esse entendimento e começamos a fazer a adoção de dois, mais dois, fazer um encontro, fazer com que as famílias se encontrassem, uma diferença... Sim, pode ser adotada por pais diferentes, mas elas podem se encontrar, elas sabem que são irmãos, né? Isso é importante, né? Foi maravilhoso, então, esse trabalho. É, e vindo para cá, logo em seguida teve essa campanha que eu abracei, eu fiz o estado todo, né? Essa campanha, junto, a pedido, na época, era o presidente Meridio, fiz essa campanha, essas audiências públicas, a gente sempre acompanhando, porque nós tínhamos um número bastante expressivo de crianças e um número maior ainda de pessoas que queriam adotar, né? Só que, na época, as pessoas queriam só crianças de olhos claros, que fossem bebezinhos, aquela coisa toda, né? E nós fizemos essa conscientização que todos, independente de idade, de cor, de... Todos precisavam do quê? Amor, carinho, afeto, uma oportunidade, e foi muito bacana. Essa campanha repercutiu na Rede Globo, nas novelas, foi muito interessante e a gente conseguiu minimizar bastante esse quadro de Santa Catarina, né? Tivemos muitas crianças que foram adotadas e que tiveram essa oportunidade. E o mais importante, quando os dois lados estão felizes, né? É uma troca de amor, né? Que vem dos pais e que vem dos filhos. Deputada, tem uma outra lei que foi sancionada pelo governador Raimundo que obriga os estabelecimentos públicos a fixarem o DISC-180 contra a violência da mulher. Essa foi uma proposta de lei sua que foi sancionada e esses cartazes de tamanho A4 a gente vê em vários lugares. A senhora ainda está sendo cumprida essa lei e como foi essa ideia de relembrar este número 180 e hoje vários canais de denúncia estão existindo cada vez mais? Então, a gente percebeu também ao longo dessa nossa caminhada pelo interior, pelas audiências e tudo mais, da importância que era se manter essa comunicação. Porque as pessoas falavam, socializavam sobre o tema, mas efetivamente não acontecia. Então, a partir daí é que surgiu a ideia de criar-se o DISC-180 e de que forma? Que fosse visivelmente visto em todos os lugares e que a pessoa pudesse ter acesso a essa comunicação o mais rápido possível. E a sensibilidade do governador na época, Raimundo Colombo, que nos deu essa oportunidade e sancionou esse projeto de lei. Eu acho que é muito importante e nós devemos, sim, continuar atentos para que a gente possa minimizar essa situação, que a gente possa estar cada vez melhorando mais esse tipo de ação. E formas de comunicação, que na pandemia aumentou o número de violência contra a mulher. Qual foi o setor que a senhora entende como cidadã que mais foi afetado com a pandemia nesse primeiro ano de pandemia? Então, nós tratando de violência, eu acho que aumentou bastante o índice, nós precisamos, nós temos ciência disso, falando, generalizando, então, em termos de pandemia no todo, eu acho que a economia foi bastante afetada, a economia foi, muito desemprego, tudo isso, mas junto com tudo isso vem a questão social, que vem a insegurança, vem a insegurança, vem o desemprego, vem a pessoa já não tem um emprego, chega em casa, vê os filhos e a mulher não tem comida, começa a beber, começa a fazer outro tipo de negociação para ganhar dinheiro, que às vezes não é legal, e acaba tendo o maior índice de casos na própria família, e acaba envolvendo mulheres, acaba envolvendo os filhos, e por aí começam os conflitos familiares e gera esse desequilíbrio familiar, digamos assim. Uma coisa vai puxando a outra, nesses momentos difíceis, as crianças também em casa, é um retrocesso na educação, e sobre a facilidade hoje de se comunicar, hoje nós temos redes sociais, nós temos internet com muita facilidade, mas nem todo mundo teve acesso à internet e tem acesso à internet, nem todas as crianças e os jovens também têm acesso a smartphone, laptop, para conseguir estudar. A senhora acha que está sendo um retrocesso na educação, ou a educação em Santa Catarina vai conseguir, pós pandemia, ser recuperada e todo mundo consiga estar realmente naquela série que deveria estar? Não, eu acho que houve assim uma grande, houve um grande prejuízo, eu vejo assim até por ponta, eu tenho hoje uma netinha que a mais velha tem seis anos, sete anos, então estaria na primeira série indo para a segunda e tudo mais. Virtual não é a mesma coisa que presencial, né? A de convir comigo que não é, né? Então eu acho que nós vamos ter sim um pós, como é, um anti-Covid e um pós-Covid, nós vamos ter essa lacuna aí que vai, com certeza, uma hora ela vai, ela vai apresentar esse dado negativo para a gente, vai, né? A gente vai sentir isso, digamos assim, mas esperamos, nós esperamos, né? Que logo, logo isso possa voltar ao normal, que as aulas continuem presencial, que as crianças possam se socializar, porque difícil tu passar por uma criança, tu não pode ir à aula, tu não pode ter convívio com as crianças, tu não pode brincar com outros amiguinhos, isso imagina, com certeza, e outro dia eu conversando com o tio Cecim, que é um, né? Um médico, pediatra, né? Eu decidir se as crianças estão sendo muito afetadas emocionalmente, como que tu explica para essas crianças? Então, eu acho que a sequela ficou, sabe? Esse ano que nós passamos, esse ano atípico, né? Precisamos realmente torcer e rezar para que volte tudo ao normal, o mais rápido possível. De que forma? Vacina, né? Nós precisamos da vacina. Da vacina, isso, agilidade da vacina. Para encerrar, eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem para as mulheres desse mês de março, que é o mês da mulher. Eu diria para as mulheres, nós estamos aqui hoje com seis parlamentares e mulheres, né? E nós, juntas, nós podemos estar fortalecendo ainda mais. As mulheres que têm essa vontade e essa disponibilidade, digamos assim, de estar na política, eu acho que ela deve continuar, deve continuar, deve, não pode desistir. Nós tivemos agora, falando um pouquinho da questão partidária, nós tivemos um aumento significativo de prefeitas, nós do MDP, nós tivemos sete prefeitas, hoje nós temos onze, nós temos seis vice-prefeitas, nós temos 176 vereadoras, então, assim, a mulher tem que vir para a mesa de discussão, e é isso que eu quero fazer esse apelo, para as mulheres, para as ondas de casa, para a mulher zeladora, a faxineira, a executiva, a enfermeira, a médica, venham participar, venham somar com a gente, venham trazer ideias boas para nós, precisamos de vocês, mulheres, precisamos que vocês estejam junto conosco, porque nós estamos aqui, pensando em vocês, nós estamos aqui para defender vocês, então, nós precisamos também desse suporte aí para nos orientar e nos solicitar as necessidades que vocês precisam, que vocês necessitam, e nós aqui, é nosso papel de estar fortalecendo cada vez mais esse segmento, seja ele nos partidos políticos, através de capacitações, orientações, ou até mesmo aqui na Assembleia, que agora nós já temos um espaço, nós estamos aqui cada vez mais sendo valorizadas, e recentemente tivemos um grande feito aí com o deputado Mauro, o presidente, que nos recebeu através da ouvidoria, e também através da procuradoria da mulher, a única bancada, eu acho que institucionalizada, desculpa aí, institucionalizada da bancada feminina também, então, eu acho que são coisas que já avançaram e que nós precisamos avançar cada vez mais, nós precisamos que elas estejam juntas, nos monitorando, nos alimentando de propostas e nós aqui para fazer com que essas ações se tornem realidade. Isso, e se fazendo representar, então, são seis deputadas, independente de partido, de ideologia, juntas, representando todas as mulheres catarinenses. Deputada Dirce, muito obrigada pela imprevista, foi um prazer e feliz mês da mulher para todas nós. Obrigada. Obrigada.